E aí galera, beleza? Dinah tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e no GTA V galera tem várias evidências, vários easter eggs do personagem Nico Bellic, que é o personagem principal aí do GTA IV. Um deles, estamos aqui na casa do Michael e como você pode ver ali o Jimmy está no seu computador, se você se aproximar você observa que ele está na conta do Nico Bellic nessa rede social aí que faz referência ao Facebook. E outras coisas mais, ou seja, o Nico Bellic é citado pelo Lester, eu vou falar isso mais pra frente. O Nico Bellic é citado por uma pessoa que trabalhou com ele no GTA IV e que tá no GTA V. Ou seja, várias evidências, vários easter eggs aí do Nico Bellic dentro do GTA V. Mas o que nós vamos falar hoje galera é de uma possível vinda dele pra Los Santos e também de uma possível morte do Nico Bellic, mano. Até mesmo o local onde ele foi morto, sim cara, vocês vão ver que as coisas são bizarras e elas batem, elas fazem sentido até mesmo o local onde ele pode ter sido morto, beleza? Vocês podem tirar suas conclusões aí nos comentários, achar que sim, achar que não. Mas a primeira pista que a gente acredita que o Nico Bellic tenha vindo pra Los Santos é essa. Como vocês podem ver, esse homem está segurando um cartaz e nesse cartaz está escrito assim. Os malvados sérvios roubaram todo o meu dinheiro, por favor ajudem. Bom, pra quem não sabe, a origem do Nico Bellic é da Sérvia, ele é um cara da Sérvia. Então, isso faz a gente acreditar que ele tenha vindo pra Los Santos e assaltado alguém, como nesse caso desse senhor dizendo aí que os malvados sérvios roubaram o seu dinheiro. Primeiro, isso é uma pista. A segunda pista, galera, está no GTA IV. Eu traduzi o que eu vou mostrar pra vocês agora, traduzi meio por cima, que é uma conversa, me parece, eu não sei, isso aqui não foi uma gameplay que eu gravei, certo? As outras fui eu que gravei, essa eu não sei, não fui eu que gravei, eu peguei de um canal gringo, vou até deixar na descrição, né, o vídeo dele falando sobre isso. Que é uma conversa, parece que ele está conversando com o Roman ou ele está conversando com outra pessoa de um sonho que ele teve de ir pra um lugar mais tranquilo, lugar diferente do que ele está. Veja só, eu vou mostrar pra vocês esse trecho do GTA IV e depois eu vou ler pra vocês a tradução ali, né, daquele jeito, a tradução do Google Tradutor. Então, olha só. Bom, como vocês podem ver aí galera, eu traduzi aqui, eu não sei se vai ficar a tradução certa, mas eu vou ler aqui ó. Eu estava pensando em sair do negócio do táxi ontem à noite e tive um sonho. Aí o cara diz pra ele mesmo, sim, você e eu tivemos um lugar nosso, um lugar onde as pessoas vêm comer e relaxar. Bom, como vocês podem ver aí galera, essa conversa aí do Nico, ele fala que teve um sonho de ter um lugar só dele, um lugar mais tranquilo. É um lugar onde as pessoas vão pra comer e relaxar, ou seja, longe daquela cidade grande, daquela rotina, que é a rotina de Liberty City que simboliza aí Nova York. Ele fala até de fast food e tal. Ou seja, tudo indica que ele queria sair dali, que ele queria ir embora de Nova York pra outro local. Bom, todos nós sabemos que essa região aqui da cidade é uma região bem movimentada, assim, talvez um pouco parecida aí com a de Nova York. Mas se a gente ir um pouquinho pra cima do mapa, mais pra cima galera, mais precisamente nesse ponto aqui tem uma casa que possa ser que seja a casa onde o Nico tenha morado, mano. Tenha vivido aí depois de ter saído de Liberty City, mano. Eu vou nesse local e vocês vão ver que tem duas coisas que vai interligar a respeito, como eu disse, da morte do Nico Bellic. Então, vamos lá na casa. Galera, essa daqui é a casa. Como eu disse, aqui tem mais uma referência, mais um easter egg, algo que a galera já mostrou aí há muito tempo. E possa ser, galera, que o Nico tenha morado nessa casa, mano. Sim, e é por aqui que a gente chega às pistas da sua possível morte. Engraçado que quando eu entro nessa casa, as pessoas elas ficam meio bravas, cara. Não dá pra entender. Tem pessoas que até chamam a polícia só de entrar aqui, tá ligado? E você vindo nesse local... Caraca, tem uma arma aqui, velho. Você observa que nessa mesa tem um cartaz de procurado. Vocês estão vendo um cartaz de procurado. Isso tudo indica que ele tá sendo procurado pela polícia e talvez tenha sido colocada uma recompensa vivo ou morto, não sei. Bom, pra esse cartaz estar aqui, galera, é alguém que deve conhecê-lo, mano. Talvez ele que tenha pegado esse cartaz juntamente com ele e vindo aqui ele tenha deixado nessa mesa. Quem sabe? Bom, a gente não pode chegar a uma conclusão que é, mas em relação a essas pistas que eu tenho mostrado pra vocês, possa ser que o Nico tenha sim morado aqui nessa casa. Bom, as duas evidências, galera, que fazem a gente acreditar que o Nico tenha sido morto. A primeira é o Lester. Quando o Michael procura o Lester, que ele tem aquele problema com o madrazo e eles vão roubar a joalheria, o Michael pergunta pro Lester se tem os caras das antigas pra ajudar ele. E o Lester começa a falar que os caras sumiram, que os caras não existem mais. E de repente ele para e fala, tem um homem, um europeu que tentou a vida em Liberate City, mas eu nunca mais ouvi falar dele. Ou seja, esse homem obviamente é o Nico. Então, olha só ele falando sobre isso. O que você tem? O que você tem? O que você tem? O União Depositorio União. E eles dizem que ele não pode ser morto. Não foi ainda. Olha, eu só vim a uma mesa mexicana de um milhão de milhão porque eu morriu a casa da minha irmã. Eu não preciso ir para o lado aqui. O que é mexicano? Martín Madrazo. Ele não deve ser muito bom. Quando eu conheci ele, ele foi maravilhoso. Então, o que você acha? Oh, um, vamos ver. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. O que você gosta? Bem, a store é geralmente mais fácil. Mas eu tenho que fazer um grande take. Bem, Gems, então, vamos lá para Evangelico e acharmos um ring de engagement. Oh, nós vamos precisar de uma equipe. Eu posso arrumar alguns dos velhos. Não há alguns velhos velhos. Moses, ironically, ele encontrou Jesus. Todos aqueles idros que eles, eles simplesmente desapareceram. Bom, como vocês podem ver, o Lester é um cara bem informado. Ele conhece, ele conheceu, ele ouviu falar sobre o Nico. Mas, no momento, ele não sabia mais sobre ele. O que será que aconteceu com o Nico, hein? Mais uma evidência que ele pode ter sido, ó. E a segunda evidência, galera, é quando você vai fazer o assalto do banco de Paleto Bay. Você pode contratar um ajudante que esteve junto com o Nico no GTA IV, mano. E olha só, galera, o que ele fala sobre o Nico. O Garee foi parte de uma equipe do mundo da Cidade Liberty City. O mundo pequeno. Especial, sabe? O meu primeiro trabalho não é tão interessante. Eu acho que eu estava acertando para o meu irmão de escala no edio. O que é interessante é o meu principal trabalho. O Banco da Cidade Liberty. Ah, p***, sim. Eu ouvi que você era parte da equipe que levou isso. Eu roubo da equipe. Bom, como vocês podem ver aí, ele acha que o Nico tenha morrido, mano. Caraca, mais uma pista que o Nico pode estar morto. Então a segunda e a terceira pista e última que faz a gente acreditar que ele tenha morrido aqui em Los Santos, eu vou mostrar para vocês. Nessa casa, galera, como vocês podem ver aqui, temos esse alvo de dardo. Eu não sei se essa paradinha aí chama alvo, eu acho que sim, se não for, me desculpe. Mas como vocês podem ver ali, tem esse alvo de dardo, certo? E existe um local aqui no jogo que também tem esse alvo de dardo, que talvez seja um lazerzinho aí do Nico. E lá é onde a gente vai finalizar esse vídeo. Bom, galera, eu acredito que vocês conhecem esse local aqui. É um local onde você pode jogar dardo, certo? E aqui é onde toda a história do Nico pode ter acabado. Sim, galera, veja só. É triste, mas veja só o que eu vou mostrar para vocês aqui dentro. Você entra aqui nesse bar, você observa que aqui existe um local para você pendurar roupas. É um guarda-roupa? Obviamente que não. É alguém que entra, pega um casaco e coloca aqui. E esse casaco da direita marrom é o casaco parecido, igual ou o casaco do Nico, como vocês estão vendo do lado, mano. Bom, se o Nico veio para Los Santos e frequentava esse bar, obviamente se ele colocou o casaco ali ele pode ter esquecido. Ou ele pode ter sido morto aqui, galera. Então, esse casaco tudo indica que é um easter egg do Nico Beric. E mais uma evidência que a gente tem aqui dentro é esse quadro aqui, ó. É esse quadro. Se eu colocar aqui o nosso telefone e dar uma aproximada, vocês podem ver aí, ó. Que esse cara é muito parecido com o Nico Beric, velho. Será que ele trabalhava como um guincho? Tem um guincho desse mais para cima, né? Você encontra um guincho desse. Obviamente, é um guincho, não é um guincho de cidade grande. É um guincho desses locais mais parado, mais caipira aí do jogo como é essa região aqui do Trevor. Então, tudo indica que esse cara aqui é o Nico. Então, ele viveu um tempinho aí em Los Santos, mano. Em Sandy Shores, né? Melhor se dizendo. Bom, e o que faz a gente acreditar, galera, que aqui o Nico tenha sido morto. Morto, você vindo mais para dentro, você observa aqui no chão manchas de sangue. Olha só. Como vocês estão vendo aqui, ó. Várias manchas de sangue, velho. Eu não me lembro em nenhuma missão. O Trevor até bate num cara aqui dentro, certo? Uma missão, o Trevor entra aqui e bate no cara. Mas se você olhar aqui, ó. Em nenhum momento do jogo, a gente consegue... Acontece alguma coisa que faz com que essas pegadas de sangue aqui fiquem nesse chão. E como eu disse para vocês lá daquela casa, está aqui o alvo de Dardo. Provavelmente o Nico frequentava esse bar. E possa ser, galera, que ele tenha sido morto aqui. O que vocês acham de tudo isso? O que o Lester fala indica que ele tenha sumido. E o que aquele cara, que eu não lembro muito bem o nome, que esteve no GTA 4. Quem jogou GTA 4. E até o Lester fala que ele foi de uma gangue de Liberty City. Ele fala que acha que o Nico foi morto. Então, tudo indica aí, galera, que acabou. Se você espera que no futuro GTA o Nico venha aparecer, provavelmente não. Tudo indica que o Nico foi morto. Bom, não sabemos o que aconteceu com o CJ. Possa ser que aqui tem algumas pistas do seu futuro. Até muita gente falou que o CJ ficou rico e tal. Provavelmente o CJ não está em Los Santos. Talvez em Las Venturas ou em San Fierro. Quem sabe no GTA 6 a gente saiba mais sobre o CJ. Ou a galera descubra mais alguma coisa. Mas é triste, cara. Mas o que eu acho, o que eu acredito que sim, o Nico está morto. E tudo indica que ele morreu aqui nesse bar. Bom, como o primo dele foi morto. Bom, como no final do GTA 4 o primo sendo morto. Ou a esposa do primo dele sendo morto. Possa ser que os caras venham ter cobrado alguma dívida, alguma situação aqui. E foi o fim dele. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe. Clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral, por assistir. Até a próxima. E fui!